Com vocês, Leão do Brega Oferecido para meu grande amigo, que eu tenho aqui no Pantanal, Fábio Amor perfeito que existe entre nós dois Sem espera que depois fosse tudo se acabar E neste mundo, que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver junto ou se amar Nosso Senhor, que para sempre levou Nenhum medos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti aquele dia, sendo o Pai, ser o Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra seu via, você sofrendo a sorrir E teu sorriso, aos poucos fique sabendo Que então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra seu via, você sofrendo a sorrir E teu sorriso, aos poucos fique sabendo Que então vi você morrendo, sem poder me despedir Com vocês, Leão do brega Tudo é tão triste, longe de você Nada mais existe, eu preciso lhe dizer Tô só esperando, um dia desse você chegar Pois eu tenho certeza, com a tua presença Tudo aqui vai mudar Essa distância, para mim, é um castigo Pra mais nada, agora eu ligo Vou pensar só em você E o tempo passa, estou perdendo a paciência Com a tua presença, tudo isso vai mudar E o tempo passa, estou perdendo a paciência Com a tua presença, tudo isso vai mudar Com vocês, Leão do brega Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Sei que você vai me ajudar Eu quero um ombro amigo pra chorar Amiga, estou na mão de uma mulher Você sabe como é Uma história de paixão Preciso de um abraço Algo pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também estou indo mal Parece o nosso filme todo igual O mesmo aconteça com você Também estou vivendo por viver Amiga, eu também busco uma saída Uma luz pra minha vida E um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asa pra voar E um rio sem correnteza Procurando pelo mar Foi tão bom, amiga, a gente se encontrar Foi tão bom, amiga, a gente se encontrar Somos dez apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Pra morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Essa vai para o domingo, Borgé Uau! No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri-cri Minha mulher gostava muito do grilo E a cantiga do grilo não deixava eu dormir Peguei Peguei o grilo e botei dentro do saco Pisei todo de sapato e joguei pela janela Minha mulher brigou Este grilo é meu Pois chegou e me bateu Porque peguei no grilo dela Peguei, peguei Peguei no grilo dela Peguei, peguei Peguei no grilo dela No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri-cri Minha mulher gostava muito do grilo E a cantiga do grilo não deixava eu dormir Peguei o grilo e botei dentro do saco Pisei todo de sapato e joguei pela janela Minha mulher brigou Este grilo é meu Pois chegou e me bateu Porque peguei no grilo dela Peguei, peguei Peguei no grilo dela Peguei, peguei Peguei no grilo dela É Peguei, mas me arrependi Por isso, olha a vez, amigo Se sua mulher tiver o bichinho de estimação Não passe a mão nele Você se dá mal, hein Muitas vezes, Pedro, você fala Sem pra se queixar da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe, não Sai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim E quando quer chorar vai ao banheiro Pedra, pedra, as coisas não são bem assim Toda vez que sinto o paraíso Eu penso em você, meu pobre amigo Eu penso em você, meu pobre amigo Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Pedro, tente me ensinar Para tuas coisas Que a vida é séria, a guerra é dura Mas se não puder cala essa boca Pedro, e deixe eu viver minha loucura Todos os caminhos são iguais O que leva à glória e à perdição Há tantos caminhos e tantas portas Pedro Mas somente um tem salvação Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Tô com o coração ferido Ainda sinto a dor daquele adeus Sou um pássaro ferido Porque não tenho mais os carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro todo em minhas mãos Mas a vida me parece ser misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Diz que toda vida tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Viver sozinho assim é o que eu mereço Porque não tenho mais os carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro todo em minhas mãos Mas a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Eu não sei porquê Tenho o que dizer Que amou você Eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Se eu digo para Você não repara O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Se eu digo venha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Se eu digo venha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Se eu digo venha Se eu digo venha Se eu digo venha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Eu não sei porquê Tenho o que dizer Que amou você Eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Se eu digo para Você não repara O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Se eu digo venha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Se eu digo venha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Se eu digo venha Você traz a lenha Você traz a lenha Pra o meu fogo acender Essa música eu vou dedicar Pra todos meus amigos apaixonados Que sempre tem aquele negócio Que dói na cabeça Pra vocês Uau Esse é o Leão do Brega Hoje me veio a cabeça De uma velha De uma velha mala Aonde eu guardo Os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Comigo eu carregarei Só ela Me fez um homem mais feliz Só ela A mulher que eu sempre quis Hoje vive em outros braços E teu corpo já tem dono Em teu dedo uma aliança Destruindo os meus sonhos De olho baixo na rua Já estou pra me apagar Eu desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Me fez um homem mais feliz Só ela A mulher que eu sempre quis Esse aí foi nosso amigo Leão do Brega Agora vamos aqui conversar Com nosso amigo Leão do Brega O que levou O que levou O nosso amigo Leão do Brega A gravar Esse seu primeiro CD O nosso amigo Leão do Brega Vai aqui falar E agradecer A todos os seus amigos Que estão aqui presentes Júnior Piton E o grandioso Tutuca Que tem uma namorada Lá no Novo Bacabal Está aqui apaixonado E o grande Francisco E também um toque Também pra mim Um toque especial pra mim Fábio Eu quero agradecer Todos os meus amigos Que estão aqui Principalmente em primeiro lugar O Francisco da FM Que é meu xará Meu grande amigo E o meu Meu grande amigo Tônio Que está aqui Participando também Aqui nos estudos Na hora da gravação Do meu primeiro CD O Tutuca É o menino mais bonito Que está aqui dentro Junto com nós Muito mais tranquilo Cabeça fria Meu amigo Júnior Quero agradecer Todos que estão aqui Participando E meu amigo Fábio Que é o empresário A segunda pessoa Aqui da Rádio Nativa FM Vou mandar um abraço Especial Pra meu Empresário Rube Aí no Novo Bacabal Aí foram as palavras Do nosso querido Leão do Brega Vai mais o rugido Vai agora mais o rugido Do Leão do Brega Com vocês Nosso amigo Leão do Brega Isso é com atributos Adelino Nascimento Queria saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Aonde anda você Vá lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Eu pagarei Nem pago Te darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Te darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais A minha casa Eu levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai lá Busca ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Eu pagarei Nem pago Te darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Te darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Vou dedicar esta música Para a pessoa que mais eu amo A minha coroa Que eu deixei em casa Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais Me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde eu vou Minha nega senhorita O que tem é quase nada Tenho só como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma paioça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno E dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem minha varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo